Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o efeito que tá todo mundo querendo nesse momento, o efeito Venom, né? Uma trend aí que tá viralizando bastante no TikTok, uma trend com inteligência artificial. E se você quer saber como fazer pra tá aí fazendo o seu efeito também com as suas fotos ou com os seus vídeos, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final e vem comigo que eu vou te mostrar a dica. Já gravando aí a tela do smartphone, eu vou entrar aqui no Google e vou procurar o site chamado Pixverse. No site Pixverse você vai entrar, vai fazer o seu login, vou fazer meu login aqui. Você pode fazer o login com... na verdade eu já tô logado, gente, mas você pode fazer seu login com a conta do Gmail, tá? E aqui vai ter vários efeitos e você vai procurar aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho o efeito e tenho o estilo. Se eu clicar em estilo vai aparecer alguns tipos de efeito. E se eu clicar em efeito já aparece aqui de cara, ó. Venom, Hulk, aparece aqui o Joker, né? O Coringa, aparece o Venom abraçando, o Batman, outra do Venom abraçando, o Venom colorido. E aí o que o pessoal tá mais usando é tanto o Venom colorido quanto o primeiro aqui, como vocês estão vendo. O IR Venom, você vai clicar e aqui ele tem imagens de exemplo. O que a gente vai fazer? Ele diz aqui, gente. Você quando loga a primeira vez, você tem 90 créditos e a cada vez que você faz, você vai gastar mais ou menos 30 créditos, tá? Esses créditos se renovam 30 por dia, então você só vai poder fazer um por dia de forma gratuita. Mas ele tem também as formas pagas ali, vai de 10, acho que até 28 dólares, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. 10, 8 dólares se for mensal, mas se for anual e 10 dólares se for mensal. 30 dólares se for pró e 60 se for o prêmio aí com mais benefícios e mais créditos. Vamos voltar aqui pro efeito. Pra eu não errar, eu vou clicar de novo, gente. Vou procurar aqui efeito, vou clicar aqui no Venom e vou carregar aqui uma imagem minha, tá? Vou carregar aqui a única imagem que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver em álbuns recentes se aparece alguma coisa. Ah, downloads. Pronto, eu vou usar essa imagem aqui na praia. E aí a tecnologia vai carregar aqui a foto e vai carregar também, e vai demorar um pouco pra ser criado. Ela não tá aparecendo aqui, deixa eu ver se eu consigo usar uma outra foto. Se ele vai carregar, gente. Bom, carregou a foto, né? Uma foto aqui de estúdio que eu tenho. E agora ele diz, seu vídeo está na fila de espera, calculando o tempo de espera. Geralmente, demorou aí entre 3 e 4 minutos pra ser criado aqui a imagem. Pra que seja acelerado, eu vou já já pausar aqui o vídeo. Ele já tá mostrando, ó. Seu vídeo está gerado, está sendo gerado. O sistema está operando em capacidade máxima, muita gente fazendo nesse momento. E ele já tá aqui em 11%. Então, eu vou pausar o vídeo, vou aguardar aqui voltar e vou dizer mais ou menos quantos minutos foram. Bom, pessoal, não foi praticamente nem 2 minutos ele fez essa animação aí, como vocês estão vendo. Eu vou até baixar, que eu achei bem legal. E vou até publicar novamente. O que que acontece? Cada foto, a inteligência artificial acaba fazendo de uma forma diferente. Basta você clicar e mandar baixar e escolher a opção. Ele nunca vai ficar igual ao do coleguinha, né? Vamos dizer assim, então, dependendo da foto, ele constrói em cima daquela foto uma nova animação, sempre diferente. Nunca vai ser igual, porque a foto da pessoa não é igual, né? Ele não faz uma transição ali. E, na verdade, ele faz sempre animações diferentes. Eu já tenho uma outra aqui, que foi criada de forma totalmente diferente dessa que eu tô criando agora. Então, como vocês estão vendo, uma inteligência artificial muito legal, uma trend muito legal aí do TikTok. Dá pra você se divertir, quem sabe viralizar também lá pelo TikTok e até nas outras redes sociais, né? Aqui no YouTube, que é novidade, no Instagram e no próprio Facebook. Se você gostou da dica, já deixa o seu like e segue o canal pra mais dicas como essa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.